Existe uma velha casa perto da linha Pepasa, antiga Sorocabana Lembrança que ainda resta de quem foi o rei das festas das noites interioranas Era ele um trovador, renomado cantador de versos improvisado Por esse interior afora, muita gente ainda chora, o marabuso afamado Vivia aquele negrinho rodeado de carinho, todos lhe queriam bem Quando o povo lhe cercava, parafuso não negava um sorriso pra ninguém No lugar que ele cantava, o povão aglomerava, para ouvir o seu repente Além de bom repentista, era também humorista, divertia toda a gente Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado Nas pousadas do divino, velhos moços e meninos amanheciam acordado Tietê, Capivari, Sorocaba, Tatuí, Laranja, Albuto, Catu Em qualquer localidade, era ele na verdade, o Belé do Cururu Depois de tantas viagens, tantas noites na friagem, o parafuso adoeceu E mesmo estando doente, ele cantava contente e nunca retrocedeu Mas um dia eu me lembro, naquele 2 de dezembro, a sua hora chegou A região toda chorava, quando o rádio anunciava a morte do cantador Naquela tarde juvosa, uma multidão chorosa, cabisbaixa e contristada Carregava seu artista, o maior dos repentistas, pra derradeira morada No mundo tudo se acaba, além da piracicaba, perdeu mais um trovador O negrinho e do latrado, que também foi convocado pra seleção do senhor